olá neste vídeo o doutor vai remover esse verme uau um verme enorme que o doutor remove com uma pinça de mão forte e firme uau um bom trabalho esse doutor um bom trabalho sendo assim um bom trabalho merece uma boa mão conforme vem o gato já nas mãos do próprio dono esse outro gato com o mesmo problema um verme muito grande muito grande conforme pode ver o doutor a doutora remove com sucesso um verme muito grande que incomodava o gato outro verme sendo removido um bom trabalho que a doutora fez a veterinária por favor inscreva-se no canal e deixe um like para fortalecer esse vídeo dar força esse canal muito obrigado para mais outro vídeo por favor siga o canal